Está indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Estou indo agora do Urto, sentido Juazeiro do Norte. Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.